Olá, sejam bem-vindos ao Ribas Maia TV. O nosso vídeo de hoje é Observações Cotidianas, o último vídeo da série Serviços Públicos em Viena. Nós vamos falar de mobilidade. A gente vai dar uma voltinha com os transportes públicos aqui em Viena. Antes, eu queria explicar o seguinte. Aqui não existe catraca. Vocês vão observar, para entrar no metrô, para entrar no bonde, não existe catraca. Você pode, tem várias opções. Vocês podem comprar cartão por um dia, cartão por uma semana. Mas se você é morador da cidade de Viena, é melhor você comprar um cartão desses. Que é o cartão do ano, Yara's Car, que custa 365 euros, se te dá direito a usar toda a rede de transporte da cidade de Viena. Está um dia muito bonito hoje, um dia típico de primavera. A gente vai aproveitar para dar essa voltinha. Não saiam daí, viu? Olá, voltei. Estou agora na rua, estou me dirigindo até a estação do bonde. Vou mostrar para vocês que as árvores ainda não colocaram as plantinhas. Essa aqui dá para ver, essa daqui já tem folhinha. Olha lá. Vendo rápido, viu? Eu sempre me admiro. Como as folhas caem muito rápido e como que elas nascem muito rápido. Vamos lá. Voltamos. Estamos aqui no terceiro distrito, no Oradés State Marte. E ali do outro lado é o bonde. Esse, infelizmente, a gente não vai pegar. Porque estamos aqui com o sinal fechado e a gente não pode atravessar com o sinal fechado. Quando a gente chegar lá na parada... Ah, agora aqui ficou. Vamos ver se vai dar tempo. Eu acho que não vai dar, não. Fica verde também. Vamos lá, C. Vamos dar uma corridinha. Consegui entrar no bonde. Vou mostrar aqui rapidinho, ó. Não tem catraca. Não tem nada. E aqui... Ó. Para comprar... O bilhete. A gente está no Limita. Eu explico mais. Ok? Estamos aqui no Limita. Agora nós vamos pegar o metrô e vamos lá para o centro da cidade. Mas eu queria mostrar umas coisas aqui para vocês. Aqui, porque está no sol. Mas ali, o U quer dizer urbano. Quer dizer, L, estação de metrô. E aqui embaixo tem o F. Ah, não dá para ver. Pera aí. Deixa eu reposicionar um pouquinho melhor. Cadê o S? O S tem que aparecer aqui. É porque está bem contra o sol. Está bem contra o sol. Mas isso aqui quer dizer que é uma estação de trem e também de metrô. E no caso, são duas linhas de metrô. A linha 3 e a linha 4. Vamos lá. Vamos lá. Ali na frente, melhor ainda. Pera aí. Deixa eu caminhar um pouquinho. Perfeito. O S. O trem. E ali no fundo, tem o U. que é um monte de metrô. Bom, vamos agora pegar o metrô. Vamos lá. Vamos lá. E duas linhas. A linha 3 e a linha 4. Vamos lá. A gente vai pegar a linha 3. Ali na frente. Ali. Aqui. Vou avisar para vocês rapidamente. E aí que se compra os bilhetes. E aqui a gente está entrando no metrô. Linha 3. Vamos lá. Vamos lá pegar o metrô. Mais tarde a gente vai pegar o trem. Mas agora a gente vai de metrô. Até que essa hora tem gente, mas não tem nem essa quantidade de gente. Olha lá. Agora vamos esperar o próximo. O próximo vem em dois minutos. Vamos lá. Agora chegou a gente vai embarcar no metrô. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá até o Stephensplatz. Ele vê quem tem o cartão, o bilhete, o que seja, e se a pessoa não tiver o cartão tem que pagar uma multa de 60 euros. A gente vai dar uma palhinha aqui pra vocês, aqui é o centro de Viena, a Catedral de Viena. Esse povo aí tá vendendo concertos, vou mostrar aqui, olha a quantidade de turista que tem. Vou dar uma voltinha aqui com vocês, a gente até agora vai andar de trem, vamos andar de uma reforma aí, vamos pegar outra entrada, vou mostrar aqui, o Stephensdom ou a Catedral de St. Stephens já tá, faz anos, muitos anos. Tem policiamento, policiamento reforçado, como a gente explicou no vídeo de segurança. aqui, vocês derem uma olhadinha. Vamos pegar outra entrada e vamos pegar, agora a gente vai pegar a linha 1 e vai soltar no... E vamos para o Prato Externo pra gente andar de trem, minutinho. Bom, então isso aqui tá lotado, mas hoje tá um dia fresquinho, mas não tá fazendo aquele frio, nem vento, nem nada, olha o fogo. Vamos lá, olha a estação aqui no Stephensplatz e a gente vai entrar agora, ok? Aí a gente vai pegar a linha 1 pra gente poder dar uma voltinha de trem. A linha 1 de metrô, vamos lá. Agora estamos aqui esperando a linha 1, que a gente vai até, vou mostrar aqui pra vocês no mapa, até o Prato Externo. Essa câmera não é perfeita, mas aqui onde está apontado no dedo, é ali que a gente vai. Aí a ideia é do Prato Externo tomar um trem e voltar pro Vimita, ok? Prato Externo, tá? Acabamos de sair do metrô e agora a gente vai pegar o trem pra vocês verem como funciona. Bom, agora a gente tá entrando na estação de trem e agora a gente tem que ver aqui no mostrador qual é o trem que vai pro Vimita. Vamos lá. Aqui o mostrador. Vamos ver, o S1, ele vai, ele é a plataforma número 1. Aqui é a plataforma 3 e 4. É lá na frente. Espera aí. Só conferir o horário. As 14.06, deixa eu ver se tem um outro antes que passa. Não, é só esse mesmo. Então vamos lá. Vamos lá para a plataforma número 1. É aqui. Vamos subindo, vamos mostrar para vocês como é que é. Uma típica estação de trem, não só na Áustria, mas como na Europa. Vamo aqui. Vamo aqui. O nosso trem é este aqui. É o S1, aqui, aqui é o nosso trono, passa às 14.06, aqui normalmente, de todos os transportes, o bonde é o que funciona, vamos dizer assim, com um pouco de problema, sobretudo no inverno quando neva, que aí ficam com problema na limpeza dos teios, mas, de um modo geral, o transporte pouco funciona bastante bem aqui. Então, vamos, o trem chegando. Aquele, bom, sistema de transporte público de Viena te permite você andar ou de ônibus, ou de trem, ou de bonde, dentro, vamos dizer assim, da cidade de Viena, quando você já passa para fora, é o estado de Niederösterreich, o estado da Baixa Áustria, você tem que pagar a tarifa da Baixa Áustria. Vamos aqui esperar o nosso trem. O nosso trem já deve estar chegando. Vamos esperar. Parece que vamos ter um trem moderno. Se bem que a gente só vai andar uma estação, né, mesmo assim. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se bem que a gente só vai andar uma estação, né, mesmo assim. Vamos aqui sentar Sentei É dentro do trem Aqui de fora É o onde, assim, é o esquerdo É o que é isso É o onde, assim, é o esquerdo Bom, voltamos ao limite Da onde a gente tinha saído originalmente E agora, só pra concluir Eu vou mostrar pra vocês Que aqui também tem uma Uma parada de ônibus Só um minutinho Bom, voltamos ao limite E agora, pra finalizar Vou mostrar pra vocês uma parada de ônibus Acho que andar de ônibus não é necessário Porque ônibus é muito comum aí no Brasil O bonde, o metrô E o trem é um pouquinho Bom, nas grandes capitais brasileiras Tem, assim, grandes problemas Mas, por exemplo, Brasília, não Vou mostrar pra vocês aqui a parada De ônibus Outra uma E a outra Normalmente, vou mostrar pra vocês aqui Rapidinho Tem os horários Um momentinho O mapa De onde vem Vamos esperar um pouco Parece que tá vindo um ônibus ali Só um momento Aí, é um ônibus Tem que estar fraco O povo entra Pronto Mas também tem que estar com o bilhete Qualquer tipo de cartão Você tem que ver Porque também tem mesmo Os horários O ponte Como no trem E são os controles Que normalmente tem por aqui Então é isso Por isso nós encerramos a série Serviços públicos em Viena E a gente se vê Se Deus quiser Em um próximo vídeo Muito obrigada pela atenção Fui Tchau 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 Tchau